Tudo bem? Vamos fazer bolinho, bolinho muito gostoso. Eu separei os ingredientes aqui. É um bolo de chocolate sensacional. Um molhadinho, uma delícia. Vou passar os ingredientes aqui pra vocês. Já coloquei dois ovinhos aqui pra adiantar. Aqui eu já separei meu trigo, são três xícaras de trigo. Aí eu peneirei, vocês peneirem, tá? Uma xícara, eu usei essa xícara aqui, de 140, vou deixar na descrição do vídeo. Uma xícara de chocolate, chocolate mesmo, tá? Esse aqui é 100% que eu tinha em casa. É cacau em pó. Aí eu coloquei as duas xícaras de trigo, as três xícaras de trigo, uma xícara do cacau 100% e uma tampa do pó royal. Já deixei ali pra facilitar. Vou mostrar pra vocês, como é que eu vou separar. Aí ainda vai duas xícaras de leite, eu já vou misturando aqui. Porque isso aqui não precisa bater bem, é normal mesmo. Aí vamos usar duas xícaras de leite, meia de óleo e uma xícara de açúcar que eu já falei. E depois ele tem uma caldinha sensacional. E também vai, cadê eu que eu pedi aqui, ó? A baunilha, tá? Uma colherinha de café. Deixa eu pegar uma colher de café. Esse bolo é muito bom pra lanche. Aí aqui nós vamos misturar O açúcar, tudo junto aqui, ó. O açúcar com óleo. Nós vamos só mexer isso aqui na mão mesmo. Deixa eu medir o óleo de uma vez. E vamos misturar tudo junto, tá? Nós vamos misturar cerca de cinco minutinhos, talvez nem isso. Esse bolo, ele é muito bom. Ele é muito molhado, gente. É incrível. E eu fiz esse bolo, é a quarta vez que eu faço esse bolo pro canal. Por quê? Primeiro, deu errado. Fiz o segundo, deu errado. O terceiro, deu certo. Aí eu anotei a receita. E hoje eu estou fazendo ele pela quarta vez pra finalmente poder passar ele pra vocês. Aí, deixa eu dar um problema aqui pra não fazer o que está lá no nosso. Aí pode ter certeza que vai dar certo. Pode fazer que dá certinho, tá? Aí eu não dei a forma. Mas não vamos misturar, não. Vamos bater, não. Essa mistura vai ficar bem assim. Agrega bem esse açúcar, esse óleo, esses ovos. Ela vai ficar meio branquinha. Dá uns cinco minutinhos. Um pouco mais, um pouco menos. Se você não tiver esse aqui, pode ser pro gato, tá? Não é pra bater. Aí eu anotei uma forma com óleo. E o veneiro chocolateado. Ele pode ser um chocolateado mesmo, tá, gente? Tódio, mescal. O tanto que você tiver. E a caldinha, depois eu vou passar os ingredientes pra vocês. Vou colocar essa baunilha aqui de uma vez, pra mim ir mexendo. A baunilha dá um toque, tá? Esse bolo, ele fica tão molhado, que ele até é difícil de cortar. Ele é tão delicioso que ele fica. Ele fica muito gostoso, gente. E é muito prático. E essa massinha aqui, você pode fazer ela pra você, sem colocar a cobertura, até pra quem vai vender. Fica muito gostoso, ele fica macio, derrete na boca. Você pode fazer ele até pra venda. Aqui no araparim, bolo branco, bolo comum desses aí, tem um pessoal que vende aqui já há muitos anos. Eles atualmente, eles ficavam na porta de um banco, ou eles ficavam na porta de uma escola. Eles estão vendendo a sete reais um bolinho desse de meio quilo, tá? E sempre que é todo lado de fazer. Então, você mexe, como mexe, o meu já tá ligado, você deixa ligado também. Não, não, não tenha forma, é, não polvirem a forma com o frio, porque senão quando você cortar o bolo, vai ficar dando aqui embaixo. E outra, você pode cortar, é, pode fazer ele, sabe aquele bolo gelado, que você corta os pedaços e deixa na geladeira, os pedaços cortados já? Isso serve também pra fazer. Ó, já ficou algum ponto que eu quero. Já o açúcar é refinado, tá, gente? Agora nós vamos alternar a nossa farinha, já com pó royal e o nosso leite, tá? E é só isso, não precisa bater. É um bolo que com cinco minutos você faz, você demora mais separando os ingredientes do que fazendo a massa. Muito bom, muito bom esse bolo. Esse bolo, eu fiz um, que eu umedeci ele com guaraná. Mas esse aqui fica bem mais gostoso, tá? Nós vamos colocar aqui aos pouquinhos. Nossa farinha, nosso leite, até acabar. Tá prontinho já, gente, ó. Em menos de cinco minutos, olha que massa linda. Olha. Olha que linda. Que linda, né? Vamos colocar na forma, mostrar a minha forma que eu vou usar pra vocês ali. Eu tô usando essa com antiaderente, não precisa ser não, tá? Eu já fiz no tabuleiro comum, né? Porque é questão de tamanho. Por isso que eu usei ela. Pra quando a caldinha, quando você colocar a caldinha ali, você tem que fazer numa forma que sobe um espaço. Porque se não, quando você colocar a caldinha, até que ela penetre na massa, olha o que vai acontecer. Pode entornar a caldinha, porque é muita caldinha que vai, tá? É bastante caldinha. Pronto, só mexer, mexer tudo e tá pronto o nosso bolo. Vou pegar a minha forma aqui. A minha forma, eu untei com óleo e coloquei a chocolatada. Aí já é o chocolatado mesmo, tá, gente? Textura, vocês viram, né? Ficou uma textura bem firme, ó. Não fica aquela massa mole, não. Por isso que deu errado as outras vezes, sabe? Teve uma vez que ele ficou tão fininho, mas tão fininho, que eu falei, meu Deus. Mas eu fiz esse bolo aqui num domingo, gente. Quando eu fazia almoço, eu fui fazendo e escrevendo a receita ali pra não esquecer. Porque não se esquece, né? Confunde material, quantidade. Vamos levar ele pra cima. O forno já vai pré-aquecendo ali. A gente vai acertar ele aqui no forno. Quando vocês colocarem o chocolatado no forno, vocês batem no excesso, igual faz com farinha, tá? Prontinho. Vamos levar a passar. Nosso bolo assou, ficou maravilhoso. Ficou 30 minutos no forno e ele tá lá ainda. Acabei desligado. Tá meio quente, vamos fazer nossa caldinha. Aqui eu coloquei 7 colheres de chocolatado. Chocolatado qualquer um que você tiver aí. Não procure um chocolatado bom, porque tem um gosto muito fora de sal, tá? Esse aqui eu tô usando um toque. Uma caixa de leite condensado. Eu coloquei aqui nessa tigelinha, ó. Que eu tirei. Pra que eu pudesse medir o leite. Pra não ficar nem mais nem menos. Então, eu coloquei uma caixa de leite. Então, nós vamos fazer essa caldinha. Essa caldinha é muito simples. Vamos colocar o nosso leite aqui. Fora do fogo, nós vamos mexer isso aqui. A gente vai fazer um leitinho do filho aí, ó. Dá umas bolinhas. Mexe isso aqui frio. Isso aqui não vai ferver, gente. Não é pra ferver. Não deixa ele ferver. Levou ali, assim, é questão de um minuto, dois. Mas, você viu que a vasilha ficou quente aqui? Mistura o leite condensado e pronto. Tira do fogo e aí nós vamos derramar no bolo. O bolo não é pra ele estar totalmente frio, não, tá? Você fez o bolo, o bolo ficou pronto? E quando você faz essa caldinha aqui, tem um tempo pra ele dar uma amornada, uma acalmada no calor lá. E pra você derramar a caldinha. Ó, misturei o leite ali fora do fogo com o achocolatado. Agora nós vamos... Desmanchei tudo, tá vendo? Alguma bolinha também tem mais amornada. Não tem nada, só tem o leite e o achocolatado. Agora nós vamos colocar nosso leite condensado aqui no meio. Não pode ferver nem aquecer, tá, gente? Não é pra isso. De preferência, no fogo baixo. Peraí que eu vou dar uma baixada nisso aqui. Porque o fogo é meio violento. Só misturar um com o outro aqui, tá, gente? Ó, não é só um susto. Um susto de nada, tá? Esse leite condensado, ele tá muito grosso. Você pode fazer com gelada também, tá? É a mesma medida ali. Eu tenho esse aí, como eu já falei, ele tá sempre na promoção, eu compro cerveja. Esse aí não é nem das minhas compras, não. Sobrou. Só mesmo pra ficar todo mundo unido aqui, tá? Ó, pra você ver que não tem mais leite condensada ali no meio. Não é pra você ver. Misturou tudo. Tá pronto. Ela não fica quente, tá, gente? Ela fica meio morna, assim. Essa calda tá pronta já. Tá vendo? Não tem mais leite condensada no meio. Misturou tudo. E ela fica ralinha assim mesmo. E é muita calda mesmo, tá? Não se assuste, porque dá certinho. Tá vendo? Aí nós vamos desligar. E aí eu vou tirar o bolo daqui, vou levar lá pra outra bancada. Eu esqueci de desligar. Vou fazer os quadradinhos nele e vou voltar a derramar essa calda todinha aqui, tá? Nosso bolo ficou pronto. Olha como ele ficou lindo. Que lindeza. Dá uma limpadinha assim, ó. Mas se não quiser, não precisa limpar, não. Se isso aqui é achocolatado, não vai alterar. Mas eu vou limpar só pra ficar bonitinho. Agora eu vou fazer os cortes nele aqui e vou voltar a derramar na calda pra vocês. Olha só. Já cortei ele aqui só pra calda entrar, tá? Ficou meio irregular, mas não tem problema não. Porque eu quero que essa calda entre. Porque a massa ficou tão boa que ela tá desmanchando aqui. Ela até arrebentou. É muita calda mesmo, tá? Você tá bem derramando. Ela fica ralinha assim mesmo, ó. Vai colocando assim, ó. Reforçando aqui, ó. Pra entrar bem aqui no meio, tá? Depois que gela, não sobra não, tá gente? Não fica... Não fica aquele ponto assim de ficar empapado, não. Por isso que eu testei esse bolo. É a quarta bolo, a quarta vez que eu faço. Aí você vai colocando, vai derramando. Enquanto ele tá assim, ele vai pra geladeira, né? Ele vai absorver toda essa calda aqui, tá? Pode ter certeza disso. Olha que delícia. O ideal é você ter uma régua, alguma coisa assim pra separar, mas eu cortei meio doidado assim. Caldinha derramada, ó. Pode ver, já... Já entrou quase toda na massa. Por isso que você tem que fazer os cortes. E tem que ser coelhida quente. Então, nós vamos só cobrir aqui no granulado. É um bolo muito fácil de fazer, tá? No granulado é a roça. Põe mais, põe menos. Eu gosto de pôr bastante. Você cobre, você vem aqui, cobre esses quadradinhos aqui todos. Olha que lindo, ó. Cobri ele todinho com chocolate granulado. Caldinha rala, bem deliciosa. Que ela tem que ficar bem, bem ralinha assim. Que é uma caldinha. Agora eu vou cobrir com laminado. Vou levar pra geladeira. E depois nós vamos provar essa delícia, hein? Ó, nosso bolo. Que coisa linda que ficou. Já cheguei pertinho pra vocês verem. Ó. Que coisa mais maravilhosa. Olha que lindo. Parece que foi tão fácil de fazer, tão rápido de fazer? Não, né? Não parece. Olha só. O ideal, esse bolo, é comer ele de um dia pro outro. Pra ele ficar bem geladinho. Que ele fica bem úmido assim. Fica sensacional. Mas eu deixei ele em torno de umas 3 horas na geladeira. E agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem. Vocês podem também, como ele é um bolo gelar, podem embrulhar. Corta os pedaços todinho, embrulha e deixa na geladeira. Mas eu não vou fazer isso que nem laminado aí eu tenho. Então, eu vou cortar agora, hein? E a massa dele, gente, fica incrível. Não precisa ser refratária. Não precisa ser... É, tô até quebrando. Não precisa ser dessa aqui não, tá? Ele quebrou porque eu fiz uma marcação errada aqui, tá? Olha só, gente. Coisa mais maravilhosa que fica. Ó. Em cima ele dá uma casquinha. Ele não tá geladinho ainda. Aí embaixo ele fica até desmanchando, assim. Olha isso. Ai, meu Deus, que delícia, ó. Ó. Hum. Nossa, que delícia. Olha lá. Vou derrubar ele aqui pra vocês verem. Olha. Olha isso. Deu uma quebrada, porque eu parti ele meio errado ali, né? Hum. Muito bom. Ele só não tá muito geladinho ainda. Ele tem que ficar bem geladinho pra cortar ele, tá? O meu ainda não tá. Olha só como ele fica. Deixa eu mostrar aqui dentro. Molhadinho, mano. Olha. Muito bom, tá? Acho que eu vou embasco. Amanhã vai ficar mais gostoso ainda. Nossa. Essa massa é ótima. Você machina assim, ó. Pode picar o gel na boca. Hum. Muito bom. Uma delícia. Vocês não têm ideia. E a massa não... Não dá trabalho. Não é batida na batedeira. É só lembrando que se vocês forem cortar ele, é bom ele ficar do dia pro outro na geladeira, tá? Como vocês viram aqui, ele não gelou muito e ele dá uma desmanchada. Mas quando ele gela, a massa fica ótima. Pode fazer que tá super certo. Ainda tá esfrelando um pouquinho, que ele tá até meio morninho ainda. Porque como vocês viram, ele é um bolo grande, né? Bom, é isso do meu vídeo de hoje. A nossa delícia. Muito bom. Maravilhoso. E eu trouxe essa receita que é um dos bolos que eu, assim, acho prático de fazer. O sabor é incrível. Não precisa você molhar a massa. Não foi o caso de outros que eu já fiz. Ele já sai molhadinho. Quem perdeu um pouco aqui, ele tá me picando. Então, o que vocês façam? Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilhe essa receita. E assistam aí até o próximo vídeo. Grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.